Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, revelou através de publicação em suas redes sociais nesta semana que se o partido decidir não ter nome próprio à presidência da República neste ano, ele não pretende disputar a reeleição ao Parlamento Federal. Lembrando que Glauber é pré-candidato à presidência pelo partido. Ele cumpre o quarto mandato de deputado em Brasília. Abre aspas, Depois de muito refletir, no recesso, a decisão é não ser candidato à reeleição para deputado. Se o PSOL não tiver candidatura presidencial, sigo militando na base para derrotar a extrema-direita e em defesa do socialismo. Muito obrigado às manifestações de apoio à nossa luta. Fecha aspas, disse ele num dos três parágrafos da publicação. Glauber disse também que a conferência do PSOL vai decidir se o partido lança a pré-candidatura ou apoia Lula no primeiro turno. Abre aspas, Eu fui indicado por 44% do partido para essa tarefa. Hoje, não estou vendo movimentação entre os 56% que vem a modificar a decisão deles de abrir mão da candidatura própria. Fecha aspas, Termina aqui mais um plantão da nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 E também do telefone da nova TV 2522-9058 Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br Novatvfriburgo.com.br